A paz e a graça, amados irmãos, aqui que nos fala o missionário Miquelias Bruno, falando aqui de Maria Alva hoje, aqui do Norte do Paraná, muito alegre, muito feliz com o Senhor, e aqui é considerada a cidade das uvas finas, aí que faz os vinhos e os sucos de uva, né? Então ficamos muito alegres, muito felizes com o Senhor, e nós dizemos, eu quero, me lembrar uma passagem, que foi o primeiro milagre de Jesus, e quando eles foram para a festa de casamento, para quem não conhece, em Cana da Galiléia, e naquele lugar, juntamente com sua mãe Maria, ele estava naquela festa, e o vinho acabou, o vinho bom acabou, E eles ficaram atordoados, eles falaram, agora, o vinho acabou e a festa acabou, o vinho na Bíblia significa alegria, o vinho da Santa Ceia, o vinho na Bíblia significa felicidade, por muitas das vezes você pode ter perdido a tua felicidade, perdido a tua alegria, perdido a graça de viver, E por muitas vezes você se sente, sem o vinho, né? Sem alegria, na tua casa, na tua família, e por muitas vezes você se sente cansado, e com falta de felicidade, Mas saiba que, quando Jesus estava naquela festa, ele foi, ele falou com a sua mãe, e a sua mãe disse, Maria, faça tudo, o que o meu filho mandar, E ali ele pegou aquelas talhas, de vinho, e ali secas, e pediu para que enchesse d'água, e aquela água, ele pegou e fez um milagre, aquelas águas se tornaram vinho, E se tornaram o melhor vinho da noite, se tornaram o melhor vinho da festa, às vezes você está preocupado com coisas que passaram na tua vida, Às vezes você está preocupado com coisas que já foram, e você fica preocupado com o vinho que já foi bebido, derramado, né? E acha que a festa acabou, mas saiba que Deus sempre tem a última palavra, Jesus sempre dá a última palavra, E quando Jesus dá a última palavra, ele faz o lugar que acabou a festa, voltar a ter festa, O que é que ele quer dizer? Voltar a ter alegria, voltar a ter felicidade, voltar a ter gratidão, voltar a ter perseverança, Voltar a ter esperança, voltar a acreditar na vida, e não há tanta pandemia do inferno e do diabo, nós estamos de pé, E nós estamos dizendo, e passando forças também, para aqueles que estão passando momentos difíceis, Algo pode ter parado a tua festa, algo pode ter parado a tua alegria, um sonho, um projeto que deu errado, Mas Deus tem a última palavra, e Ele está me vendo hoje, para mim e para você, Não é tempo de chorar pelo vinho que foi derramado, mas é tempo de esperar o novo vinho, que vem das mãos de Jesus, E eu quero orar pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, não existe mais alegria, mais a felicidade, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele vai renovar o teu vinho, Ele vai renovar as suas forças, E o melhor de Deus, a gente está preparado, quando Ele transforma a água em vinho, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa agora, Pai, ser transformada, tocada, restaurada, restabelecida, Essa pessoa que só tem ódio no coração, muitas vezes que só faz mal ao seu próximo, Que ela venha voltar a ter felicidade, voltar a ter alegria, voltar a ter gratidão, Senhor, somos fracos, somos pecadores, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, E o Senhor nos ajuda a melhorar e a crescer, em todo sentido de nossas vidas, através da fé, Que Deus possa colocar o vinho novo sobre a tua vida, sempre tenha odres novos, Para não colocar vinho novo em odre velho, mas deixa o teu vaso preparado, Porque Deus te envio novo, felicidade, alegria para a tua vida, fique na paz do Senhor.